Caraca, eu tô da forte! Fala com ele! Que coitinho é perco! Eu sou! Vamos lá! Fala com ele! 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 Era tudo bem mesmo! Isso foi bom, só pra um Engine Fala com ele! O que é isso? 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 Fo Cristina! O que é isso? O cara é dessa ideia do clima que eu costumo mesmo? O que é isso? Acelerando! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Estrela, solto extrema, solto extrema AEC estou na história Tem0, quiro, estou na história Vai, papel, papel Estrela, Estrela 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 Estrela, Estrela, Estrela Estrela, Estrela Estrela, Estrela Estrela, Estrela Estrela, Estrela, Estrela Estrela, Estrela Estrela, Estrela, Estrela Estrela, 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 Estrela Estrela, Estrela Estrela, Estrela, Estrela Estrela, 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 Estrela Vamos lá! Vamos lá! Estrela do sol! Estrela do sol! A polirosa! A polirosa! Alô, seu fã já! Que não viu! Que não viu! Que não viu! Agarra de mão! Crecio! 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 Estrela do sol! Estrela do sol! Estrela do sol! Estrela do sol! Aquilo do sol! Crecio! 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 Vão na tapa! Vão na cama! Obrigado.